Voltamos com Cidadania em Debate, nesta noite a discussão é sobre terrorismo e imigração para os Estados Unidos, países da Europa. Quem está falando sobre esse assunto aqui no Cidadania é o professor e coordenador de relações internacionais, Mohamed Amal. Vamos pensar, professor Mohamed, os Estados Unidos como um país em que o brasileiro sonha em morar lá. O número de imigrantes lá é muito grande, né? Sim, é preciso entender primeiro que os Estados Unidos é um país em imigração, é diferente da Europa tradicional. Então é um país que nasceu em função da imigração inglesa, alemã, francesa, tudo. Você imagina que o mundo inteiro se encontra na sua diversidade cultural e que a criação dos Estados Unidos é uma criação da imigração. O Estado dos Unidos nasceu em função disso e por isso se criou um ideal que é o Estado, um Estado que promove as liberdades, o indivíduo. Então criou o Estado conceito. E a imigração nos Estados Unidos contribui significativamente para a inovação, para o conhecimento. Então eu acho que não se pode pensar os Estados Unidos sem a imigração. Mas hoje nos Estados Unidos nós temos aproximadamente 11 milhões de ilegais. 11 milhões? 11 milhões de imigrantes ilegais. É um número considerável, né? É um número considerável. E hoje os Estados Unidos estão na frente de uma discussão bastante forte que já foi a partir de uma lei que o presidente Obama encaminhou para o Congresso Nacional nos Estados Unidos para discutir uma reforma da lei de imigração. E a proposta de Obama é bastante clara, ela é conceder a amnistia para os 11 milhões de imigrantes ilegais que existem hoje nos Estados Unidos. E muitos desses imigrantes ilegais, eles formam uma massa de mão de obra com pouca qualificação? Eu diria que a grande maioria desses 11 milhões são imigrantes não qualificados. Embora, é preciso dizer que pela lei nos Estados Unidos, mesmo o imigrante ilegal, os seus filhos se beneficiam da educação, da saúde, de todas as questões sociais que são comuns para todos os cidadãos. Mas é uma situação severa porque com a crise financeira global que atingiu os Estados Unidos no final de 2007, 2008 e se estendeu até 2010 só, agora nós temos uma recuperação. É óbvio que os primeiros empregos que vão sofrer da crise são os empregos menos qualificados. Então, hoje nos Estados Unidos, nós temos praticamente 9,2% de taxa de desemprego, que é uma taxa extremamente elevada, altíssima, dentro dos padrões dos Estados Unidos, que sempre trabalhou com taxa de desemprego de 4,5% em média. Então, nós temos uma taxa de desemprego que é mais que o dobro. Então, você imagina sem nenhum sistema de seguridade social que os europeus têm. A França tem, né? A Alemanha tem, a Hispânia, Portugal, Itália, em menos intensidade a Grã-Britânia. Então, nós estamos pensando e até o Medical Care, que foi aprovado no início desse ano no governo de Obama, não tinha nem assistência médica durante muito tempo. Então, os Estados Unidos realmente enfrentam um desafio bastante severo e um país que sempre dependeu da imigração, precisa da imigração para dar sustentabilidade ao seu processo de crescimento econômico. Por outro lado, ele enfrentou uma crise terrorista bastante aguda, que realmente abalou o sistema de segurança nacional. Precisa controlar a imigração, porque para evitar a infiltração de terroristas no território nacional. E, por outro lado, ele precisa enfrentar a questão do desemprego nacional, que implica também restringir a imigração de uma certa maneira. Então, não é uma... equacionar essas três questões, segurança nacional, desemprego e oportunidade de crescimento econômico, não é uma tarefa fácil e exigiria, eu diria, um programa suprapartidário, que vai além da questão dos republicanos, dos democratas, para criar um concesso nacional a esse respeito. A questão da imigração, alguns países europeus, eles precisam desses imigrantes, né? Sim. Tem países como a Nova Zelândia, por exemplo, o Canadá, por exemplo, né? Sim, sim. Eles meio que buscam, né? Por favor, venham para cá. Inclusive, os não... mão de obra não qualificada, né? Não qualificada, sim. Eles têm cotas, inclusive. A França, por exemplo, recebe 80 mil por ano de cotas, assim, de imigrantes. E claro que a crise que abalou a Europa e os Estados Unidos foi muito severa. Nós temos países como a Espanha, onde tem a taxa de desemprego, supera os 20%. Portugal está numa situação calamitosa, né? De calamidade pública, já. É uma situação de insegurança. A Grécia, nós estávamos assistindo todos os debates, que a Irlanda sofreu um grande abalo, assim, na crise financeira. Os únicos países, o único país que realmente hoje é um motor dentro da economia europeia é a Alemanha. E a Alemanha está também bem claro que a discussão da imigração, ela está além da discussão de cotas, da discussão, é uma discussão sobre a imigração com dois eixos fundamentais. Primeiro, a imigração que já, os imigrantes que já estão na Europa. O que fazer deles? Será que nós podemos resolver a questão dos imigrantes dentro de uma lei da Comissão Europeia ou não? É preciso ter uma política comum para isso. Para poder distribuir cotas, para poder fazer um programa de qualificação, de integração e assim por diante. Então, essa é a primeira. E a segunda meta da discussão da política de integração na Europa é a mão de obra qualificada. Como que podemos orientar uma política de imigração para poder tornar o imigrante uma pessoa integrada que possa contribuir com o desenvolvimento econômico? Professor Mohamed, como o senhor analisa essas ações e essas questões em que brasileiros vão para a Espanha, por exemplo, e são barrados no aeroporto, como que o senhor olha? Essas são frequentes, especialmente quando, digamos, os períodos de pico turístico e de férias. É óbvio que os fiscais na alfândega estão até de muito trabalho. Então, tem um pouco o lado de estresse na fronteira, onde tem filhas intermináveis. Mas, por outro lado, também tem brasileiros que não cuidam um pouco das regras. Mas, por outro lado, eu acho que são mais ações de intimidação mesmo, para poder reduzir o número de entradas, especialmente para turistas suspeitos. Porque tem turista imigrante, que é geralmente pessoa que não tem qualificação, não tem trabalho, não pode mostrar que tem recursos financeiros suficientes, não tem as condições básicas para se manter na Europa como turista. Então, isso geralmente pode passar na mala fina do controle na imigração e pode ser bloqueado. Mas, são processos de intimidação, onde o Itamaraty deveria ser firme em termos de preservar os direitos dos brasileiros de ir e vir como turistas para a Europa sem nenhuma discriminação, digamos, nos postos de controle alfandegado. Teve um determinado momento no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que o governo teve que intervir junto na Espanha. Aquela situação ali foi uma situação delicada? Sim, foi uma situação que chegou a um certo momento que, muito bem, se esse controle é rigoroso e cria uma insegurança em relação aos turistas, então o que vamos fazer? Então, é melhor aplicar o visto. É mais fácil, porque com o visto você é autorizado a entrar no país. E se os espanhóis aplicam o visto para os brasileiros, pelo direito de reciprocidade, os espanhóis também serão obrigados a solicitar visto para entrar no território brasileiro. Então, acabou sendo um impasse, porque realmente há interesses extremamente grandes na Espanha, sobre a América Latina em especial, e os espanhóis, sob a pressão realmente do Ministério das Relações Exteriores, acabaram controlando um pouco melhor o seu sistema de controle. Teram assegurada, né? Sim, sim, porque realmente começou a ser impertinente, como se fosse desrespeitoso em relação aos cidadãos brasileiros. Tinha pessoas que estavam indo lá para participar de congresso nacional, ou ficaram dormindo no aeroporto, ficaram barrados, não podiam entrar, ficaram sem alimento, sem assistência social, sem absolutamente nada. Então, é óbvio, esses momentos, esses fenômenos acontecem. Eu acho que é bom que o Brasil tenha essa segurança em relação a, digamos, ficar firme na defesa dos direitos dos cidadãos. Professor, nós falamos, inclusive, falamos da questão do Brasil como sendo um país que vai passar a receber estrangeiros, mas nós também temos aqui, nas nossas fronteiras, a questão dos bolivianos, dos paraguaios, que eles também vêm para o Brasil e o Brasil tem que lidar com essa imigração também. O Brasil precisa de imigrantes, nós já falamos no primeiro bloco a esse respeito. Agora, eu preciso dizer o seguinte, que eu acho que aqui na América Latina, na América do Sul, em especial, o Brasil, ele se inseriu num cenário de assimetria no desenvolvimento entre os países. O Brasil, em termos de crescimento econômico, de mudanças, de estabilidade, ele está muito superior à Bolívia, por exemplo, Paraguai, Argentina, inclusive, que foi, era uma vez, uma das potências mundiais mais importantes. Os nossos vizinhos na Venezuela também têm uma instabilidade extremamente prejudicial ao desenvolvimento econômico. No Equador, nós temos também focos de instabilidade muito grandes. Então, o Brasil acaba se constituindo como um líder regional. O Brasil, o Chile, a Colômbia e o Peru também alcançaram extremos desempenhos econômicos nos últimos anos. Então, o Brasil acaba assumindo um papel importante no processo de integração regional. Eu acho que é preciso trazer essas pessoas dos nossos países vizinhos. Nós precisamos assumir a responsabilidade como eles. Também porque nós precisamos de mão de obra mesmo, não qualificada e qualificada. Mas eu acho que esse processo de integração regional e de imigração regional precisa ser inserido dentro de um processo de reflexão sobre a cooperação entre os países sud-americanos, que ainda esse assunto específico da imigração ainda está ausente nas discussões. Então, eu acho que o Brasil tem que se preparar. Esse fluxo é natural nas relações entre os países. E nós, como nós temos, somos países vizinhos, países limítrofos, nós vamos sofrer, consequentemente, entradas maciças, dependendo da situação econômica dos nossos países vizinhos, que até agora, grande parte dos motivos pelos quais os seus cidadãos estão saindo do país, justamente por políticas realmente que não deram os frutos que a população estava esperando. Muito bem. Chegamos ao final, então, de mais um Cidadania em Debate, programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer aqui a presença do professor e coordenador de relações internacionais da FURB, Mohamed Amal, que falou sobre terrorismo e imigração para os países europeus e para os Estados Unidos. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, com reprise quinta-feira, também às 10 horas, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa semana. Boa, rapaz. Boa, legal, obrigado. Obrigado. Boa, legal, obrigado.